Fala galera, sou o professor Hugo Dias e policial militar aqui do Chá de Alagoas. Vim aqui fazer com vocês um raio-x do concurso da Guarda de Marechal Deodoro. Muita gente me pediu, professor, fala lá um pouco mais sobre a Guarda de Marechal Deodoro. Estou curioso de saber. Vamos fazer isso agora. Vamos lá, vamos iniciar aqui. A banca responsável pelo concurso de Marechal Deodoro é a Banca COPEV, é uma banca de Alagoas, é a banca da própria universidade, beleza? O concurso vai ser nível médio, a exigência de escolaridade é nível médio. Está previsto no etalá, são 30 vagas. Sempre digo, você só precisa de uma. Sempre existe a possibilidade de chamar muito mais. Sempre, sempre vai existir essa possibilidade. A data-prova é dia 16 de 4 de 2023, ou seja, dá tempo de estudar. Muitas vezes o cara pergunta no grupo do WhatsApp, a pessoa dá tempo de eu começar a estudar do zero? Cara, são praticamente cinco meses, contando agora de dezembro. Claro que dá tempo, sim. Dá tempo, sim. A resposta é sim, beleza? A remuneração inicial é R$ 1.212. Aqui é uma polêmica. Pense numa polêmica. Professor, eu não vou fazer concurso para ganhar um salário mínimo. Calma, pequeno gafanhoto. Tenha calma. Quem disse a você que é R$ 1.212? R$ 1.212 é o salário base, que está no seu contra-cheque base. Mas quando você recebe o seu contra-cheque lá, não tem só o salário base, não. Tem adicional noturno, tem vários adicionais, tem hora extra, tem plano de cargos e carreiras. Se você fizer um nível superior, se você melhorar no seu cargo, você ganha mais. Então tenha um calma em relação a isso. Não morra o universo para com muita gente. Não vou fazer porque é R$ 1.212. Entendeu? E falar um pouco aqui, não vou falar detalhadamente, que eu vou fazer um vídeo só para isso. Como aqui é um raio-x geral, vou falar em linhas gerais. O salário base é R$ 1.200, vai estar lá o seu contra-cheque. Entendeu? Aí vai estar lá, salário base R$ 1.212. Certo? Só isso não. Aí aqui vem o quê? Adicional, vem hora extra, vem salário, às vezes salário família, quinquênio e por aí vai. Beleza? Então, vou falar só de um adicional aqui, só para dar uma animada a vocês. O objetivo desse vídeo não é falar sobre só salário. Vou falar um só sobre salário. Só de início aqui. Aí repara, o cara disse, não vou fazer o concurso porque é R$ 1.212. Esse cara já dançou. Por quê? Porque lá em Marechal existe um risco de vida que é 100%. Como assim, pessoal? É isso mesmo, 100%. Então, de testa, de testa lá, o seu salário é R$ 1.212 mais R$ 1.212. Como é, professor? R$ 2.400. Ah, eu já quero. Ah, pois é. Pois aquele cara que ficou lá, chorando, me engano, dizendo que era R$ 1.212 e não queria fazer, já dançou. Você que se inscreveu, que está inscrito no concurso de Marechal, você que é aluno HD, já vai se preparando aí, viu? Chegar para sua namorada, para seu esposo, para sua família. Olha, em 2013, vou ganhar R$ 2.400, só de início, viu? Só para começar. Pois é. Então, procure informações, tenha um cautela, que assim você vai longe. Beleza? Então, de teste aqui, você já vê R$ 2.424. Está um salário ruim? Não está. Só para começar a vinda ali, né? Tem mais coisa lá, tem plano de cargos e carreiras. Se você tiver nível superior, você vai fazer nível superior, passa no concurso de nível superior, ganha porcentagem a mais, salva em 10%. Faz mestrado, ganha um pouco a mais, faz um curso técnico lá, ganha a mais, e assim você vai galgando. Vamos seguir aqui, o negócio está ficando bom. Bom, professor, eu quero entrar na guarda de Marechal. Quais são os requisitos que eu não sei? Beleza. Possuir ensino médio e CNH. CNH, não. Todo mundo cai nessa questão aí. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho CNH. Para ser GCM, guarda civil de Marechal Deodoro, guarda civil municipal, não precisa de CNH. Para G-Transito, sim. Mas para a guarda, não precisa. E qual é o único requisito que eu tenho que ter? Apenas nível médio, ponto final. Tem nível médio, tem. Então, você pode fazer. Pessoal, idade. Vou chegar lá. Não tem critério de idade, viu? Eu só coloquei aqui no slide. Concurso da guarda civil de Marechal possui duas fases. A prova objetiva, que é a prova em si, a prova escrita. E, obviamente, tem o TAF, que é o teste de apteofísica. Prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório. 40 questões vai ter na sua prova lá. 40 questões. As questões serão de múltipla escolha, ou seja, A, B, C, D, E. Cinco alternativas, com apenas uma correta. O TAF, flexão abdominal, barra fixa, três repetições. Flexão de braço, 20 repetições. E o corridão, né? Doze minutos. Dois quilômetros aí em doze minutos. As disciplinas. Português, raciocínio lógico, noções básicas para o carro. Quais serão? Direito administrativo, direito penal, legislação de trânsito e legislação específica. Juntamente com segurança do trabalho, que é a legislação específica e primeiros socorros. Tudo isso está no nosso curso preparatório. Se você gostou dessas informações, quer estudar direcionado, não quer estar perdendo tempo no YouTube procurando aula, aula desatualizada. Nos grupos, por favor, alguém me dê um simulado. Então, manda mensagem para a gente aqui, vou deixar o link aqui para facilitar a vida de vocês. Está aqui na descrição, no primeiro comentário eu coloco. Adquira o curso. O curso não é um gasto, é um investimento. Primeiro salário que você tirar, você já recuperou o dinheiro que você investiu no curso. Tá certo? Então, só para finalizar, questão da idade, que eu não coloquei no slide. Não tem limite de idade. O professor tem uns 50 anos, pode. Eu tenho 40 anos, pode. Eu tenho... Pode, pode. Qualquer idade, pode. Então, se você é aquele cara que quer fazer concursos policiais e não tem idade, faça guardas. Faça guardas. Você vai ter o suporte de arma também. Você vai ter o suporte de arma. Você vai ser servidor público. Você vai participar da segurança pública. Você vai ajudar a sociedade. Então, confie em mim. Faça o concurso de guarda. Qualquer concurso de guarda que aparecer, faça. Se quiser ajuda, você vai precisar de ajuda. Manda mensagem para mim e vamos juntos nessa jornada. Beleza? Valeu, galera. E outra, galera. Se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site. HugoDiasCursos.com.br Nós temos cursos para concursos policiais e militares de todo o Brasil. Tá certo? Clica lá. É só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos. Tá certo? Valeu. Tchau.